Ah, gente, uma coisa que é muito importante dizer é que pra fazer esses vídeos, eu fiz a unha. E isso nunca acontece na minha vida. Eu fiz até a unha do pé, ó. A unha do pé. Eu nunca faço a unha. Eu acho isso muito importante dizer. Tá, continuando? Eu encontrei uma maquita pra Malu. Olha, gente, eu tô de contra-rega faxineira, tá ótimo. Lito, com uma contra-rega dessa, eu vou ter. Não, 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 não. Agoramos o bolo de cenoura e o bolo de cenoura caiu do chão. Esse é o meu poder. Se a gente não come, ninguém tem direito de comer, entendeu? O negócio de falar, trazer um bolo de cenoura no set, não pode, não, a gente vai pro McDonald's. O que você come, Malu? O que você come, Malu? Massa verde, feijão. E maçã verde, feijão. Você sabe que a pessoa tá muito de dieta quando ela vira pra você e fala Nossa, mas você tá comendo uma cerveja, mas na cerveja tem muito carboidrato. Foi eu, essa sou eu. É fruta, gente! Mas muito de carboidrato. Eu posso ser uma banana, mas tudo bem, é uma maçã. Não, muito carboidrato, gente, tem muito açúcar, tem muita glicose, tem muito açúcar, tem muito açúcar, tem muito açúcar e tem muito açúcar. Eu fiz um mashup de Pray You Catch Me e Hold Up, duas músicas, o CD novo da Beyoncé, o Lemonade. Que é, bom, primeiramente, o que dizer sobre Beyoncé, né? Porque... O que que essa pessoa que não é mais pessoa que já vira um deus? Esse CD dela, o que que foi isso, né, também? Vamos dar um soco na cara das pessoas? Quando o HBO não podia mais chocar a gente, depois de ter um Game of Thrones, ela vai lá e faz o quê? Ah, Beyoncé, HBO, ah, Lemonade. Vamos passar aquele bagulho lindo, maravilhoso? Aí eu resolvi escolher duas músicas daquilo. E duas músicas que eu acho lindas e que se complementam muito. Eu fiz mais no estilo de Pray You Catch Me, que é a primeira música. E Hold Up, eu dei uma desacelerada pra ficar junto e ficou maravilhoso, porque todo CD conta essa história. Conta a história que a Beyoncé contou ali. Hold Up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see? There's no other man above you. Que até hoje ninguém sabe se é ela falando do Jay-Z traindo ela, ou se é do pai traindo a mãe, ou se é de não sei quem, fazendo não sei o que é lá, como não sei o que é, todo mundo quer saber quem é Becky. De qualquer forma, ficou lindo. Fizemos com muito carinho. E eu espero que vocês curtam. Comentem. Compartilhem. Tinha mais ou menos. Se inscrevam! Isso, lembrei de tudo. Ah, e também falem o que vocês querem, porque é bacana pra dar ideias pras pessoas, porque sempre vão ter ideias, contribuir. Beijão, gente! Até o próximo!